Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida a nobre deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na quinta sessão ordinária, que iniciada às 15 horas, encerrou-se às 17 horas e 8 minutos. Lida e aprovada a ata, passo-se à ordem do dia. Sessão ordinária do dia 10 de fevereiro de 2020, em regime de urgência e votação em discussão única. Anuncio o projeto de lei número 333820, de autoria do deputado Enfermeira Regiane, que institui a Rede Estadual de Apoio à Mulher com Deficiência Vítima de Violência Doméstica, pareceres às comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade e Defesa dos Direitos da Mulher, favorável, com emendas da pessoa com deficiência favorável, segurança pública e assuntos de polícia, favorável, de orçamento, finanças, casais, ação financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Renata Souza, Marcelo Cabelereiro, Coronel Saleme e Márcio Pacheco. Pendente do parecer das comissões de Constituição e Justiça e Defesa dos Direitos da Mulher, da pessoa com deficiência, de segurança pública e assuntos de polícia e de orçamento, finanças, casais, ação financeira e controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Boa tarde, senhora presidente, boa tarde, deputados e deputados. Parecendo favorável as emendas 1, 2, 4, 5, 8 e 17. Favorável com suprimento emenda emenda 12 e 18. Favorável com suprimento alternativas emendas 1 da Comissão dos Direitos da Mulher e 23 de plenário. Emenda 2 da Comissão de Direitos da Mulher e 13 de plenário. Emendas 3 e 7 de plenário. Emendas 9 e 10 de plenário. Emendas 11, 15 e 22. Emendas 14 e 16 de plenário. Contrários e mais emendas concluindo por substitutivo. De uma forma, final de redação. Obrigada, deputado Márcio Pacheco. Questão de ordem, deputado Tejo. Questão de ordem. Pois não. É sobre o projeto. Porque o deputado Márcio Pacheco leu o parecer da CCJ. Para mim, o áudio dele estava um pouco baixo. Eu só queria saber se a emenda 14 foi acolhida pelo parecer da CCJ. 14. A emenda 14. Só um minutinho. A emenda 14 foi acolhida? Eu não anotei aqui. É de falta o 3338? O 3338. Foi acolhida. Foi acolhida. A emenda foi acolhida sim, deputado Valdeck. Muito obrigado. Muito obrigado. Pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a deputada enfermeira Rejane. Não, não pode. É substitutivo. Deputada Renata Souza. Senhora Presidenta, senhoras e senhores deputados. O parecer da Comissão da Mulher... Abriu, abriu, abriu. Abre a emenda 1, infavorável às demais emendas. Obrigada pela Comissão de Pessoa com Deficiência, deputado Marcelo Cabereiro, deputada Franciane Mota, deputado Pedro Ricardo, deputado Chiquinho da Mangueira, deputada Rosane Félix, deputado Dionísio Lins, deputado Marcelo Seudino, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado delegado Carlos Augusto, deputado Coronel Salema, deputada Marta Rocha. Acompanhe o parecer da CCJ. Obrigada. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças, fiscalização financeira e controle. Deputado Márcio Canella. Deputado Marcos Mille. Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Com os pareceres emitidos em votação ao substitutivo às emendas de plenário. Os senhores e senhoras que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado vai ao autógrafo. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei número 5.314 de 2020, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei estadual número 2.804 de 8 de outubro de 1997, decreto número 23.925 de 23 de dezembro de 1997, que dispõe sobre o transporte aquaviário de passageiros, cargas e veículos do Estado do Rio de Janeiro. Dependente do parecer das comissões de Constituição de Justiça, de transporte de obras públicas, da economia, indústria, comércio e de orçamento financeiro, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela Constituição de Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhora Presidente, eu queria fazer uma proposta e pedir aqui a atenção do deputado Luiz Paulo, também do deputado Valdeck, os demais membros da Comissão de Constituição de Justiça. Esse é um tema que requer um debate ainda mais aprimorado, porque hoje eu tenho em mãos aqui uma ADIM que daria para o tema um voto de incondicionalidade. Como eu sei que o tema é caro e é um tema que merece um pouco mais de debate, eu solicito a V. Exª que retirasse o projeto da pauta, para que eu não, por conta dessa ADIM, não fosse sugestionado a dar o voto pela inconstitucionalidade. Eu pedi a V. Exª que retirasse o projeto da pauta, não sei se os demais membros da sociedade vão se manifestar, do contrário, o parecer pela inconstitucionalidade. Deputado Luiz Paulo, o senhor fala e depois o deputado Valdeck. Eu quero só... Senhora Presidente, em novo... Senhora Presidente. Deputada Marta Rocha, logo após o deputado Luiz Paulo, o deputado Valdeck. Eu estou bem. Senhora Presidente. Eu estou bem. Ele é um marco aí. Ok, Ele é um marco. Senhora Presidente. Eu tenho... Está difícil falar, hein? Posso falar, senhora Presidente? Pode falar. Estou ouvindo. Você está com o microfone agora. Senhora Presidente. A gente precisa de fechar, por favor, para não atrapalhar a fala aqui do deputado Luiz Paulo. Obrigada. Seu microfone agora está fechado, Luiz Paulo. Senhoras e senhores deputados. Senhora Presidente. Sexta vez. Tem total consonância com a proposta do deputado Márcio Pacheco. analisei em detalhe esse projeto, produzir emendas e esse projeto, para se iniciar um processo de discussão, mesmo antes de audiência pública, para que não se dê invasão de competência, porque está alterando a legislação de 95, que foi enviada pelo Poder Executivo, se faz necessário, primeiro, um debate na Comissão de Constituição e Justiça. Então, se houver concordância, para que isso seja levado à pauta presencial da CCJ, seria bastante oportuno, senhora Presidente. A presidência se refere ao pedido de vossa excelência, vou ouvir a deputada Marta Rocha e, logo em seguida, o deputado Valdeck e o deputado Eliomar. Lá para o Serafine, presidente, por favor. Então, de ordem. Presidente, em primeiro lugar, eu quero elogiar a iniciativa do deputado Márcio Pacheco, que teve sensibilidade de perceber que esse tema não foi amplamente debatido nessa casa, um tema sensível, um tema que preocupa os parlamentares, que estão sempre, tem um olhar sempre à qualidade dos serviços prestados pelo Estado, porque, mesmo que tenha aí uma concessão, não deixa de ser indiretamente um serviço prestado. Então, na verdade, eu quero me manifestar aqui pela necessidade de uma audiência pública. Eu entendo que a CCJ tem destaque na análise desse tema, porque não há o que se discutir se é constitucional ou não, mas, dependendo do parecer que seja dado pela CCJ, eu quero deixar registrado aqui o nosso olhar de que é indispensável tratar esse tema numa audiência pública, trazendo aqui, tenho certeza que o deputado Eliomar, que tem uma experiência na questão do transporte, vai concordar, trazendo aqui não só os responsáveis, mas ouvindo a população. Porque o que a gente assiste aqui é a alteração dos horários, por exemplo, como que aconteceu aqui, esse foi um debate amplo aqui, nessa casa, no que se refere às barcas da ilha de Paquetá, a gente vê alterações que afetam diretamente a população que saem por decisão única do prestador de serviço. Então, elogiar a iniciativa do deputado Márcio Pacheco, entendo e reconheço a importância da Comissão de Constituição e Justiça, mas acho que esse projeto merece um pouco mais, merece ser debatido com a participação popular, que, na verdade, são os responsáveis. Nós devemos não agradar a outra pessoa que não seja a população do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Obrigada, deputada Marta Rocha. Deputado Valdeck, Carneiro. Deputada Tia Ju, eu quero, de saída, aplaudir e endossar a proposta do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco, eu sou membro da comissão, para que esta matéria seja retirada de pauta e Vossa Excelência, até, salvo engano, já definiu o pedido do presidente Márcio Pacheco. Quero cumprimentar o Márcio, que realmente, como já disseram o próprio Márcio, o Luiz Paulo e a Marta, esse é um tema muito complexo. Aliás, o Rio de Janeiro vem enfrentando um grande desafio, de modo geral, na agenda do transporte público, e, no caso do transporte aquaviário, é um drama. Nós temos uma licitação, cujo prazo expira no ano que vem, mas que já foi declarada ilegal pela Justiça. Há três ações judiciais diferentes, tramitando no Poder Judiciário do Estado, sobre a concessão do transporte aquaviário no Rio de Janeiro. Nós temos na casa, e é bom lembrar, um debate muito bem acumulado sobre o tema. Me lembro da CPI dos Transportes, presidida pelo deputado Eleomar Coelho, e ressaltado também um trabalho muito bem feito e diligente da nossa frente parlamentar em defesa do transporte aquaviário, da qual participa, Eleomar participa, e que é presidida pelo deputado Flávio Serafini, com muitas contribuições ao debate. Então, eu considero, inclusive, deputada Tiaju, que essa audiência pública, que parece que é um consenso aqui, a CCJ é muito importante no exame da matéria, mas é claro que temos que fazer uma ou até mais audiências públicas sobre esse tema, não pode deixar de ter o protagonismo, além da Comissão de Transportes, é claro, da frente parlamentar em defesa do transporte aquaviário. Nós tivemos recentemente uma licitação no setor para contratar a empresa que faria a modelagem do processo licitatório, mudou o gestor na Secretaria de Transportes, e parece que a nova gestão tem questionamentos sobre a licitação que foi feita para contratar a modelagem do edital, enfim, é um tema muito complexo, a Marta já lembrou do episódio de Paquetá, onde a Alerj teve uma participação decisiva, inclusive o presidente André Ciliano, se dispondo a destinar recursos recursos do fundo da Alerj para subvencionar uma grade de horário mais adequada ao povo de Paquetá, infelizmente isso não prosperou, mas não por falta de iniciativa e de decisão da Alerj, então esse não será um tema certamente, Tia Ju, e aí concluo que vai ser resolvido por um projeto de lei, qualquer que seja, Rosenberg pauta esse tema para nós, é uma pauta importante, mas é preciso acumular muita reflexão sobre o tema, por isso, apenas para trazer esses elementos aqui, ressaltar a nossa frente parlamentar do tema, que é uma frente parlamentar, que atua e que trabalha e cumprimentar a iniciativa de tirar da pauta para a gente aprofundar a reflexão, talvez não apenas em uma, em mais de uma, Luiz Paulo, talvez em mais de uma audiência pública que se tem um dilema, dilema posto no transporte público no Estado, e esse não é o único, mas é certamente o dilema do equacionamento do transporte, do transporte aquaviário, seja no eixo Rio-Niterói, que é o eixo principal, mas no eixo da Ilha do Governador e no eixo também da Baía e da Ilha Grande e certamente de Paquetá, como eu já mencionei. Obrigado, Tia Ju, era isso. Obrigada, deputado Valdeck. Deputado Eliomar Coelho. Senhora presidente, Tia Ju, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, eu vou ser breve, porque concordo com tudo que foi falado antes, principalmente com a intervenção da deputada Marta Rocha, de dizer que isto daí tem de ser mais amplo o tratamento e não seja só na Comissão de Constituição e Justiça, mas que também seja objeto de audiências públicas, conforme também está sendo reforçando essa ideia do deputado Valdeck Arneira, né? Porque uma das coisas que a gente tem que começar a discutir é o tipo de relação que existe até hoje, que não foi alterado em nada a relação do Executivo na administração da política pública de transporte exatamente com o empresariado dos transportes no estado do Rio de Janeiro. É isto, a gente tem que, enquanto isto daí não for modificado, porque projetos pontuais não resolvem, não contribuem para resolver de forma efetiva todo o problema dos transportes no estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, a forma que é servido deixando insatisfeitos todos. Quer dizer, como é que existe uma política que tudo que diz respeito a essa política não está satisfeito? Não está satisfeito os empresários, não está satisfeito o executivo, não está satisfeito o legislativo e muito menos não está satisfeito exatamente os usuários dos transportes no estado do Rio de Janeiro. e é claro que quando a gente chega no sistema aquaviário há um sofrimento de uma população que é a população de Paquetá que não pode ser admitido de forma alguma, nós não podemos fazer vista grossa, quer dizer, o empresário faz o que quer e entende com a vida, é a vida das pessoas que moram em Paquetá que tem, digamos, a sua condição de subsistência exatamente no trabalho realizado aqui no centro do Rio de Janeiro. então o empresário dos transportes aquaviários está nadando debraçada em relação ao desrespeito que deva ter, o desrespeito que ele está tendo com o executivo, com o legislativo que já aprovou, já participou de negociações, já deu sua contribuição positiva como solução no sentido de melhorar, por exemplo, todo o itinerário, mudar os horários, ou seja, há uma confusão ali e o empresário está fazendo o que quer e entende e parece que não existe Estado, parece que não existe governo, o que é isso? Então eu acho que é o que a gente tem que, ao tratar da política pública de transporte no Estado do Rio de Janeiro, isto deva acontecer de modo a gente ouvir a todos e todas, principalmente os usuários que estão pagando um preço muito alto pelo des-serviço prestado a eles por esta política pública de transporte do Estado do Rio de Janeiro. Então de maneira que eu concordo e aprovo totalmente as propostas apresentadas, a discussão mais amadurecida na Comissão de Constituição e Justiça e uma discussão mais ampla exatamente através de audiências públicas que deverão ser realizadas com este objetivo. Eram essas considerações nobre deputado. Questão de ordem te ajuda. Questão de ordem te ajuda. Deputado Flávio, está escrito aqui deputado Flávio, você nem sei o próximo, agora, pode usar a palavra. Obrigado te ajuda, desculpa, me esqueci de novo porque eu achei que meu microfone estivesse ruim, eu troquei o fone aqui, sei que vossa excelência não tivesse me escutado. Bom, eu me reuni com secretário de transportes agora na segunda-feira cobrando uma definição sobre a gestão do transporte aquaviário no estado do Rio de Janeiro. A gente tem um contrato em vigor que tem quase 25 anos, completa 25 anos em fevereiro do ano que vem e se encerra. E se encerra num cenário extremamente conflituoso como destacou o deputado Valdeck onde tem três ações na justiça, uma que considera o processo nulo, outra movida pela concessionária querendo devolver a concessão e outra movida pela defensoria pública, inclusive a partir de uma provocação nossa para que o contrato seja cumprido e os usuários deixem de ser penalizados. No meio disso tudo tem a ação dos moradores de Paquetá que está incorporada a outras ações. Nós da Assembleia Legislativa tentamos construir um acordo para melhorar o serviço e garantir um funcionamento melhor da grade especialmente nas linhas de Paquetá e Cocotá então é um tema muito complexo é uma definição do novo modelo de gestão muito complexo o governo do estado fez uma licitação para escolher a empresa ou as empresas que fariam a modelagem mas essa licitação ela não é homologada não é adjudicada e a gente está com o calendário apertado então eu me reuni com o secretário de transporte para cobrar essa definição estou muito preocupado acho que esse projeto deputado Rosenberg Reis ele é um projeto inclusive que apresenta tantas mudanças na lei que ele apresenta um caminho de um novo desenho entendo que o projeto desse tem que ser encaminhado pelo poder executivo para cá para essa casa para que a gente não tenha fragilidades legais para que a gente não tenha leis que depois vão ser derrubadas na justiça e vão colocar o novo processo de definição do transporte aquaviário em incerteza então o que eu quero sugerir na verdade concordando fazendo coro com meus pais é uma audiência pública mas não uma audiência pública para debater esse projeto é uma audiência pública para debater a continuidade do transporte aquaviário no estado do Rio de Janeiro e a definição do novo modelo de funcionamento foi o tema da minha reunião com o secretário de transportes e a gente tem que debater isso para ontem hoje mesmo moradores de Paquetá deram entrevistas em vários meios de comunicação pelo menos cinco eu recebi aqui o clipe destacando a preocupação deles com o término do contrato da CCR e a indefinição sobre o futuro do transporte aquaviário então eu vou conversar com o deputado Dionísio Lins que é presidente da comissão de transportes também como presidente da venda parlamentar do transporte aquaviário que fazem parte do deputado Valdeck Eleomar Zaidan e tantos outros propor organizar uma audiência pública em conjunto porque a gente não pode esperar o leite derramar se não houver agilidade por parte da secretaria de transporte que no último ano está no terceiro secretário diferente a gente pode ter um problema muito grave na continuidade desse modal tão estratégico para o estado do Rio de Janeiro Obrigada deputado Flávio A proposta será retirada de pauta conforme já foi definido e na consonância e concordância com os membros da CCJ Anuncio em transmutação ordinária em votação e segunda discussão redação do vencido projeto de lei número 55A de 2019 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre a prestação de auxílio às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos supermercados e estabelecimentos com gêneros e da outras providências a emenda de plenário das comissões de construção e justiça contrária da pessoa com deficiência contrária e de economia indústria e comércio contrário relatores deputado Márcio Pacheco Franciane Motta e Célia Jordão as emendas de plenário com todos os pareceres contrários estão prejudicadas as emendas de plenário com todos os pareceres contrários estão prejudicadas em votação o projeto assim emendado na redação do vencido permaneça como estão aprovado vai autógrafo anuncio em primeira discussão o projeto de lei número 1144 2019 de autoria do deputado Dionísio Linde que dispõe sobre o âmbito do estado dos janeiros sobre a remoção de veículos estacionados em locais proibidos e da outras providências parecendo as comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de transporte favorável relatores deputado Max Leme e Alexandre Clunopó em discussão não havendo que aquela discutir em votação a presente proposta recebeu cinco emendas e retorno às comissões em primeira anuncio em primeira discussão perdão em discussão única projeto de resolução número 789 de autoria da deputada Renata Souza que concede o prêmio da Andara a Rose Maciel parecendo a comissão de normas internas e proposições externas favoráveis relator deputado Chico Machado em discussão não havendo o que eu quero discutir em cerrada discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação anuncio para declarar a presidência deputada Renata obrigada anuncio projeto de resolução número 794 2021 de autoria da deputada Dani Monteiro que concede a medalha de tiradentes respectivo diploma pós-morte para Ia Nitinha de Oxum parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Márcio Canela em discussão não havendo o que eu quero discutir discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado deputada Tia Ju deputada Alana eu me abstenho deputada Samuel Malafaia Rosemberg Rei tem mais deputado também me abstenho deputada deputada presidenta Tia Ju só para pedir declaração de voto ao final ao final Dani anuncio o projeto de resolução número 810 de 2021 de autoria deputado Chico Machado que condecora com diploma respectivamente a tira adentro excelentíssima senhora doutora procuradora de trabalho Sirlene Luisa Zimmerman Zimmerman pareceres da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis relator deputado em votação em discussão não ouvindo o que que ela discutiu em votação se a própria manhã como está aprovado vai a promulgação anuncio indicação legislativa número 426 de 2021 de 2021 de autoria de autoria do deputado renato zaca que solicita ser governador do estado do rio de janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a regulamentação legal da promoção por tempo de serviço para o quadro de oficiais de saúde do corpo de bombeiros militares do estado do rio de janeiro e da outras providências pareceres das comissões de indicação legislativa favorável deputado relator deputado subtenente bernardo em discussão não havendo quem quer discutir encerrar discussão em votação se os que aprovam a manhã como estão aprovado vai a publicação incluindo a ordem do dia de acordo com o inciso terceiro do artigo 47 do regimento interno e tramitação ordinária em votação em primeira discussão projeto de lei número 41 40 de 21 de autoridade da deputada Tia Ju que estabelece mecanismo de combate à discriminação contra a pessoa pessoas com transtorno de aspecto autista até no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências pareceres das comissões de constituição de justiça pela constitucionalidade com emendas da pessoa com deficiência favorável da pessoa do direito humano e cidadania favorável de orçamento financeiro financeiro e controle favorável novos pareceres às emendas deplenárias das comissões de constituição de justiça favorável com subemenda as emendas de número 1 2 4 e 9 favorável com subemenda as emendas de número 8 e 11 e contrário as emendas de número 3 5 6 7 e 10 e da pessoa com deficiência favorável a subemenda as emendas de número 1 2 e 4 e 9 da comissão de constituição de justiça favorável favorável a subemenda as emendas de número 8 e 11 da comissão de constituição de justiça e contrária as emendas número 3 5 6 7 e 10 relatores deputado Márcio Pacheco Márcio Pacheco Dani Monteiro Márcio Pacheco Márcio Pacheco Marcelo Cabelereiro pendente do pareceres das comissões de defesa dos direitos humanos e cidadania e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle as emendas de plenário para emitir pareceres pela comissão de defesa dos direitos humanos e cidadania deputada Dani Monteiro é parecer no mérito acompanha o parecer da CCJ obrigada deputada Dani para emitir pareceres pela comissão de orçamento finanças e ação financeira e controle deputado Márcio Canela eu vi o Canelinha aí eu vi deputado Marcos Mille deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco não ouvi favorável presidente ok com os pareceres emitidos em votação o parecer da comissão de constituição de justiça com emenda senhores que aprovam o comissão aprovado em votação o parecer da comissão de comissão de justiça sobre as emendas de plenário senhores que aprovam o comissão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam o comissão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio anuncio incluído na ordem do dia de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária e primeira discussão projeto de lei número 1289 de 21 de autoria do deputado Carlos Macedo que declara como patrimônio histórico cultural do estado do Rio de Janeiro avenida presidente Vargas localizada no centro da cidade do Rio de Janeiro dependente dos pareceres das comissões de Constituição e Justiça e de Cultura e de Assuntos Municipais e Desenvolvimentos Regionais para emitir parecer pela Constituição e Justiça deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco não vai poder chamar o Carlos Macedo ele pela responsabilidade com ele obrigado pela comissão de cultura deputado Elinomar Coelho favorável por expressa obrigado Elinomar pela comissão de Assuntos Municipais Desenvolvimento Regional deputado Eurico Júnica deputado Carlos Macedo é autor não pode dar parecer deputado Eurico deputado Pedro Ricardo deputado Chico Machado deputado Zeidão deputado da Tia Ju que sou eu que vos fala favorável com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que que era discutir a presente não há discutir senhora presidente para discutir o deputado Luiz Paulo deputado te ajudou sim pode olhar o seu whatsapp um minutinho só desculpe olha o sim posso ir deputado pode ir deputado Luiz Paulo senhora presidente presidente a gente já tem discutido essa questão na CCJ e até lá na comissão de cultura sobre a presidência do deputado Eleon Marco ele o título original dessa proposta do deputado Carlos Macedo é declara como patrimônio histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro a avenida presidente Vargas localizada no centro da cidade do Rio de Janeiro quando você declara patrimônio histórico cultural isso fica como fosse um tombamento a avenida presidente Vargas está sob o controle da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro é um logradouro público que liga a avenida Rio Branco até a avenida Francisco Bicalho e também por via adulto dá acesso a praça da Bandeira na altura do sambódromo a presidente Vargas recebe o Rio Papacovio e deságua no canal da presidente Vargas que vai desabar no canal da Francisco Bicalho em direção ao mar ao longo de décadas com seu papel estruturante no sistema aviário local agulhas são abertas no canteiro lateral canteiros centrais são construídos e depois destruídos árvores são plantadas umas resistem outras não se coloca em período de carnaval arquibancadas provisórias como também em sete de setembro e de século quando se transforma isso num patrimônio cultural se tiver a visão de tombamento é um complicador dos seiscentos o que deve ser relevante na avenida presidente Vargas é o seu papel histórico no urbanismo que a presidente Vargas já constava do plano Agache na década de 30 como também fez parte de todos os outros planos de uso do solo que a gente chama planos diretores que vieram a ocorrer o plano do Cides no governo do Lacerda o plano de urbanismo do primeiro governo do Cabin e depois dos planos de estruturação urbana aprovadas pela Câmara de Vereadores e há que se separar quando você quer tombar ou preservar a história do bem então no meu entendimento o que a gente tem que preservar aqui é o patrimônio cultural imaterial para o urbanismo da presidente Vargas não o bem especificamente entendendo e está havendo muita confusão nesse tema por parte de nós deputados quando a gente quer tombar um bem físico com o patrimônio imaterial o que é uma contradição em si né o imaterial com material então eu a CCJ eu acabei de receber o o parecer ela botou na emenda modificativa 2 e a 1 fica declarado no artigo 1º como patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial do estado do Rio de Janeiro a presidente Vargas quer dizer minimizou essas questões e eu produzi emendas e essa emenda que produzi se só tiver a mesma ela fica superada pelo parecer da CCJ claro que a minha eu achava mais completa mas pelo menos entra a palavra material então eu pedi para discutir para levar essas questões em consideração acho que não é muito comum a gente emendar projeto de patrimônio né preservação de patrimônio que todos nós queremos mas como houve esse parecer da CCJ estou dizendo a vossa excelência que só se tiver somente a minha emenda vossa excelência autorizada a retirá-la pelo parecer da CCJ para contemplar o espírito da mesma obrigada deputado Luiz Paulo havia apenas a emenda de vossa excelência com sua autorização a emenda foi retirada então em votação projeto de lei 1289 os senhores e senhoras que a prova permaneça como estão aprovado em primeira e retorna em segunda discussão anuncio antes de anunciar eu queria que eu fiz me equivoquei não é abstenção no projeto 794 2021 não não tenho nenhum problema voto favorável todas as as indicações legislativas meu voto é favorável independente da matiz religiosa anuncio projeto de lei número 4883 de 21 de autoria deputado subtenente Bernardo que estabelece procedimento para a remoção de motocicletas motonetas e ciclomotores da forma que menciona pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade relator deputado Luiz Paulo pendente de pareceres das comissões de transporte de assuntos municipais em desenvolvimento regional de orçamento financeiro 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 e controle para emitir parecer pela comissão de transporte deputado Dionísio Lins deputado enfermeira Rejane deputado Alexandre Quinoploque deputado Azeidam deputado Ozenberg Reis deputado Elionmar Coelho favorável Tia Ju obrigada deputado pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputado deputado Carlos Macedo deputado Eurico Júnior deputado Pedro Ricardo deputado Pedro Ricardo Júnior deputado Eurico Júnior deputado Eurico favorável ok favorável pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado Márcio Canella deputado Marcos Mille deputado deputado Márcio deputado 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 Eleomar Coelho favorável Tia Ju com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir a presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões anuncio o projeto de lei número 5012 de 21 de autoria da deputada Alana Passos que declara patrimônio cultural imaterial do estado de janeiro o festival musical Rock in Rio pendente dos pareceres das comissões de construção justiça de cultura de assuntos municipais desenvolvimento regional pela construção e justiça deputado Márcio Pacheco deputado Luiz Paulo parecer pela juridicidade presidente obrigado deputado Márcio Pacheco pela comissão de cultura deputado Eleomar Coelho favorável presidente pela comissão de assuntos municipais desenvolvimento regional deputado Eurico Júnior deputado Eurico Júnior aí ó melhor o sonzinho aí ou então faz o gesto com a mão dedinho pra cima favorável dedinho pra baixo contrário congelou travou congelou ele mesmo bom eu mesmo vou deixar o parecer que sou membro da comissão deputada Tia Ju favorável com os pareceres emitido Tia Ju Tia Ju Presidente Pois não deputada Diana Tia Ju um prazer vê-la aí na presidência minha queridíssima eu gostaria muito já devido ao assunto seu Rock em Rio dar um parecer e também por ele ter sido proposto pela presidente da comissão de turismo para a deputada Alana Passos eu gostaria de dar o meu parecer pela comissão de turismo porque eu acho que nada mais turístico do que o Rock em Rio para o nosso estado do Rio de Janeiro e para o nosso Brasil né queria pedir permissão da vossa excelência para dar então o parecer para emitir o parecer pela comissão de turismo com certeza nobre querida deputada Adriana Baltazar com a palavra então meu parecer lógico é favorável o Rock em Rio já ficou provado é um patrimônio realmente do nosso estado do Rio de Janeiro o que ele traz né de renda e de uma forma inteiramente democrática o empresário Roberto Medina tem se consagrado muito nessa área a gente vê durante os dias de Rock em Rio os nossos restaurantes os nossos hotéis as praias as nossas feiras é isso respinga também no estado todo então meu parecer é favorável dou os meus parabéns a deputada Alana Passos por esse projeto e fico muito feliz de estar aqui dando parecer pela comissão de turismo é realmente o Rock em Rio um patrimônio do estado do Rio de Janeiro e do Brasil obrigada presidente obrigada deputada com os pareceres emitidos é discussão não havendo quem queira discutir deputado Flávio Serafine deputada quem mais pediu sobre Flávio deputado Flávio Serafine vai discutir obrigado Tia Ju em primeiro lugar eu quero dizer que eu gosto um monte do Rock em Rio já fui a algumas edições aliás já fui além do Rock em Rio também já fui a edições do Hollywood Rock talvez os que sejam mais ou menos na minha idade se lembrem também desse festival que trazia música de boa qualidade do mundo inteiro aqui para o estado do Rio de Janeiro acho que é um evento que tem um impacto econômico muito importante mas eu quero na verdade mais uma vez dizer que eu acho que não se encaixa na categoria de patrimônio material ontem a gente abriu essa discussão aqui eu quero partilhar com vocês uma reflexão mais profunda a gente aqui na Assembleia Legislativa inclusive aprovou uma emenda constitucional sobre esse tema a gente trouxe para si a prerrogativa de realizar tombamentos e de realizar o reconhecimento como patrimônio material só que às vezes eu tenho a impressão de que a gente não tem entre nós pactuado com muita clareza o que que representa tombar um imóvel ou reconhecer uma manifestação cultural como de como patrimônio material por exemplo o Rocker Rio é um grande evento com um grande impacto social econômico musical artístico mas entendo que ele também não se encaixa no teor de uma manifestação cultural no sentido de algo organizado pela coletividade como expressão da sua cultura é um grande evento empresarial de peso que junta muita gente nesse sentido de que é um evento cultural parte da indústria cultural mas tenho sérias dúvidas se ele é parte se ele é patrimônio imaterial isso evidentemente tem criado inclusive um certo constrangimento na relação do parlamento com órgãos que tratam da preservação do patrimônio tanto do nosso patrimônio cultural os nossos prédios etc quando material quanto imaterial então nesse sentido eu queria só destacar isso eu gosto muito do Rock in Rio eu acho que é um grande evento acho que é importante econômico para a cultura para o estado do Rio de Janeiro mas não considero que seja um patrimônio imaterial então eu vou me abster dessa votação e quero sugerir ao deputado Helio Marco Ele presidente da comissão de cultura que depois fizesse uma uma audiência pública sobre essa questão do tombamento e da declaração do patrimônio imaterial convidando os órgãos competentes convidando a própria procuradoria da LERJ para a gente tentar afinar entre a gente um entendimento o que que de repente cabe o que que não cabe e aí eu acho que a coisa flui melhor eu tenho alguns amigos que trabalham com patrimônio cultural patrimônio né me relaciono com eles e já recebi alguns puxões de orelha por conta disso obviamente o debate é legítimo a gente faz leis a gente então define marcos legais inclusive para algumas dessas definições mas acho que esse seria um debate salutar para o parlamento entender esse seu papel no patrimônio cultural e cada parlamentar não tem uma visão mas acho que era importante a gente tentar construir um olhar comum sobre isso sobre o papel do parlamento nesse sentido presidente queria discutir deputado Luiz Paulo para discutir senhora presidente o deputado Flávio Serafine no dia de ontem já levantou esse tema e agora com propriedade levanta sobre o Rock in Rio e tem ele razão de pedir ao deputado eu marco ele meu presidente da comissão do cultura estou dizendo meu presidente porque também sou membro da comissão do cultura para que possamos na verdade ter um glossário sobre as terminologias usadas em tombamento e o primeiro o que que é patrimônio cultural imaterial na área da música eu não teria dúvida da música popular brasileira e do estado do Rio de Janeiro eu não teria dúvida de citar o samba a bossa nova com eventos típicos da música popular brasileira e especialmente a do Fluminense e que sá o Baião o Chachado o Frevo a Marcha Rancho e de seta e de seta mas evidentemente o jazz o rock se originam se originam na cultura muito mais americana então exatamente esse é da nossa patrimônio cultural ou não além do mais tem a questão temporal como é que você define qual é o tempo para saber se aquele patrimônio é de fato já tomado como sendo da nossa cultura do estado do Rio de Janeiro que tempo há para isso me parece duas décadas muito pouco então para que a gente não fique nessa discussão baseado em conceitos de achologia eu acho uma coisa o outro deputado acha outra seria necessário de fato e nesse debate que a Comissão de Cultura faria com suas propostas do deputado Flávio Serafini que é o nosso a gente pudesse ter esses conceitos melhores definidos para que a gente deixasse isso incluído como proposta para os senhores parlamentares e poderíamos até já que essa questão foi incluída na Constituição poderia ter uma legislação que definisse em regulamentando o preceito da Constituição do estado do Rio de Janeiro regulamentando com esses conceitos que podiam ser nascer desse debate na cultura com os especialistas no ramo patrimonial muito mais com os especialistas do que com as instituições muito obrigado senhora para discutir deputado valdeque mais alguém para discutir deputado eleomar deputado valdeque logo três dimensões importantes nessa discussão mas antes eu quero também dizer dizer a Alana e dizer a Adriana Baltazar que eu acho que o Rock in Rio um barato eu me lembro inclusive Luiz Paulo da primeira edição em 1985 eu estava fazendo ainda fechando a graduação me lembro quando o Rock in Rio foi organizado naquele ano pela primeira vez no verão de 85 quando grandes nomes da música internacional aqui aportaram com shows emblemáticos desde o Rock pesado hard rock me lembro de Iron Maiden Nina Hagen assim como outros nomes mais digamos de música mais branda de compassos mais leves enfim se o senhor me permite me desculpe mas eu estou aqui morrendo de inveja de se ouvir o deputado eu não podia deixar de interromper para falar isso porque minha mãe não deixou eu ir sabia eu era louca para ver Nina Hagen e os Scorpions para além do Fred Mercury qualquer coisa Fred Mercury foi emblemático Al Jarrô enfim grandes nomes então é um espetáculo incrível portanto isso não está em discussão falo para a Alana e para a Adriana para evitar qualquer tipo de mal entendido é um grande é um grande acontecimento musical artístico musical agora as três questões que estão em discussão e eu não serei longo porque o Flávio e o Luiz Paulo já as colocaram quero apenas repisá-las um um é nós de fato temos um parâmetro qualquer Luiz Paulo fala de um glossário o Flávio falou de uma definição então é isso ter uma parametrização um balizamento né para que a gente possa ter mais clareza do que se trata de patrimônio cultural e material e material porque o material o Luiz Paulo material me ajuda aqui o patrimônio material quando quando tem essa essa consagração ele ele caminha na direção do tombamento o tombamento porém não é algo muito desejado por todos porque gera também uma série de engessamentos enfim então primeiro essa definição mais precisa do ponto de vista conceitual mas também tem uma outra definição o segundo ponto que quero destacar também tem uma segunda definição que é a definição relacionada ao ao que é o patrimônio cultural do Estado isto sim também é muito importante entendeu Mônica o que é o patrimônio cultural do Estado aquilo que expressa genuinamente uma tradição cultural que tem origem que emana ou que se consolidou no Estado do Rio de Janeiro pode até não ter nascido aqui mas pode ter se consolidado e se consagrado aqui mesmo então seja a questão da dimensão material ou imaterial seja a questão de uma definição de uma parametrização por parte da Lerge nesse sentido e seja uma conceitação mais precisa do que efetivamente pode ser elevado a condição de patrimônio cultural e olha que a cultura é diversa é múltipla não há centralidade a cultura está em toda parte mas não se trata de hierarquizar esta ou aquela manifestação cultural como sendo mais ou menos importante não é isso mas é definir aquilo que seja efetivamente uma expressão da cultura das tradições dos hábitos enfim do Estado do Rio de Janeiro ou que tem aqui se consolidado ou se consagrado então o debate que queria fazer é uma boa provocação porque de fato a gente tem constantemente na pauta projetos dessa natureza com propostas interessantíssimas mas que nos levam a essa reflexão que estamos fazendo na tarde de hoje obrigado Valdeque deputado Eliomar Coelho para discutir presidente dos trabalhos da sessão do dia de hoje nobre deputada Tia Ju senhoras deputadas presentes senhores deputados presentes eu realmente estou achando muito bom essa essa discussão que começou ontem inclusive ontem o André Siciliano presidente falou que a discussão estava tendo o viés ideológico não é nada disso a gente tem e o que acontece é o seguinte há que existir o que que significa de fato é esse instrumento patrimônio tanto material como patrimônio imaterial e aí o que acontece é o seguinte até o ano 2000 isso é bom lembrar o que existia de fato era apenas a dimensão material do patrimônio brasileiro que era reconhecido oficialmente que era reconhecido e alvo de proteção ou seja apenas os monumentos edificações sítios históricos ou objetos recebiam a atenção do Estado por seu valor patrimonial amparado pela lei depois de 2000 vem o decreto 3551 aí que passa a reconhecer a dimensão imaterial do patrimônio do país assim os saberes e os ofícios tradicionais as celebrações as formas de expressão e os lugares conquistaram a prerrogativa de ter seus valores patrimoniais reconhecidos pelo Estado e a consequente promoção de ações visando a continuidade de suas condições de produção e reprodução o decreto 3.551 considera então o registro de bens culturais de natureza imaterial por meio de um ou mais dos seguintes livros livro de registro dos saberes livro de registro das celebrações livro de registro das formas de expressão e livro de registro dos lugares quer dizer então é considerar apresentar um projeto como nós temos apresentado eu tenho colocado inclusive que não é o que a gente aprova aqui não significa que está valendo inclusive com a sanção do governo não é isso quer dizer isso daqui o INEPAC tem que entrar nessa história o INEPAC tem todo um trabalho a ser realizado define um processo a ser seguido exatamente para no final passar a constar num desses livros que eu falei aqui então não é uma coisa tão fácil tão simples de maneira que eu acho que a discussão sobre isso procede até para aclarar e passar a ser do conhecimento dos nobres deputados e deputadas desta casa o que de fato significa patrimônio material e também o que significa patrimônio imaterial porque senão realmente vai ficar aí um samba que ninguém entende realmente a melodia nem o ritmo nem a cadência dele era isso aí de maneira que eu concordo perfeitamente com a apresentação da proposta apresentada pelo nobre deputado Flávio Serafini de se realizar uma audiência pública fazer um chamamento aos nossos parceiros parlamentares tanto deputados como deputadas para se fazer presente até para que todo mundo passe a entender o que de fato é isso e a gente não ficar digamos por exemplo navegando em águas curvas as águas tem que serem muito claras para que o navio siga em frente é isso aí minhas considerações nobre deputado que é a resposta Obrigada nosso querido decano deputado Eliomar Coelho não havendo mais que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam a questão aprovada em primeira volta em segunda anuncio abstenção 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 do deputado Flávio Serafini mais alguma abstenção anuncio projeto de lei número 5083 de 21 de autoria da deputada Lucinha e Luiz Paulo que dispõe sobre as medidas de segurança a serem alotadas por instituições financeiras que emitem cartão de crédito e débito pela modalidade de aproximação near fire communication e contra sou péssima em inglês pendente dos pareceres das comissões de construção e justiça de defesa do consumidor de economia indústria comércio de orçamento financeiro fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Márcio Pacheco parecer pela constitucionalidade com emenda pela comissão do consumidor deputado deputado Dionísio Lins deputado Sérgio Fernandes deputado Azeidam deputado Chiquinho da Mangueira deputado Alana Passos deputado da Franciane Mota deputado Chico Machado A presidência designa para relatoria especial deputado Luiz Paulo Bota aqui o Flávio Serafim Senhora Presidente eu sou coautor não posso dar parecer É verdade Deputado Márcio Pacheco Aparecer é favorável presidente Pela comissão de economia indústria e comércio deputado Noel de Carvalho deputado Valdeque Carneiro deputada Tia Ju eu acho que o projeto pode avançar na perspectiva do interesse e da defesa dos direitos do consumidor por esse viés porque matérias relacionadas a atividades bancárias atividades das instituições bancárias financeiras mas temos uma certa limitação para legislar sobre elas entretanto o viés do direito do consumidor abre uma porta e nesse sentido eu quero dizer que sem prejuízo de emendas que eu até apresentei o parecer no mérito é favorável pela comissão pela comissão de orçamento financeiro financeiro e controle deputado deputado março canela deputado março pacheco favorável com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir a presente proposta recebeu dez emendas e retorna às comissões antes de encerrar a sessão ordinária deputada para declaração de voto deputada a ordem deputada renata deputada dânia deputada março para declaração pela ordem também por favor ok presidenta bom aproveitar pedir aqui solicitei uma declaração de voto com relação ao prêmio Dandara a Rose Maciel Rose Maciel senhora presidenta é a produtora cultural carioca que atua em projetos de valorização e preservação da história negra desse país em especial da ancestralidade africana que todos nós carregamos então é uma figura reconhecida no universo do samba em especial nos territórios da zona norte e da zona oeste do Rio de Janeiro e tem um projeto muito reconhecido em especial pelo povo preto do Rio de Janeiro chamada criolice esse é um projeto que reúne roda de samba assim como homenagens culinária artesanato e joga a luz sobre um debate fundamental que tem a ver com a luta antirracista no Brasil e junto com seus parceiros como Vander Araújo Davidson Gomes e Viola ela realiza desde 2010 na primeira formação um excelente trabalho de mobilização de profissionais negros e moradores da zona oeste e zona norte da cidade no sentido de valorizar toda a cultura com relação ao samba em especial ao samba de raiz pelos serviços prestados senhora presidente a comunidade o projeto criolice recebeu em 2019 a medalha Pedro Ernesto e uma honraria da Câmara Municipal dos Vereadores do Rio de Janeiro então entendemos o papel dessa matriarca negra na organização do nosso povo preto e da formação da nossa história ancestral em especial trazendo grandes iniciativas no campo da cultura da arte numa região tão importante que é a zona norte e a zona oeste da nossa cidade então a movimentação cultural e os projetos culturais que a Rose Marcial tem proporcionado e empoderado também outras mulheres mulheres pretas de favelas de periferias da zona norte e da zona oeste traz para a gente a ampliação do debate e das lutas antirracistas e também dos estigmas que nós temos que é impostos em especial as mulheres pretas as mulheres gordas e nesse sentido falar também subvertendo toda essa lógica do corpo perfeito então a Rose Marcial além além de apresentar a partir da sua expressão e mobilização cultural ela também traz no seu corpo a luta das nossas matriarcas então nada mais louvável do que reconhecer o trabalho dessa mulher com o criolice então aqueles e aquelas que frequentam o criolice muitas vezes em Madureira sabe bem do que eu estou falando e senhora presidenta gostaria de aproveitar esse momento para um pela ordem também e porque apresentei há destacado alguns requerimentos de inclusão na pauta do dia na ordem do dia um é o projeto de lei 3537 de 2021 que fala do programa de transferência de renda e renda básica fluminense o outro projeto de lei é 166 de 2019 também sobre o debate de patrimônio imaterial para o cordão do Boi Tatá que é um baile multicultural aqui da Praça 15 e um outro projeto de lei o 5131 de 2021 sobre patrimônio imaterial da roda de capoeira do Meia do grupo Saravá de Capoeira enfim um debate importante que a gente precisa fazer mas acima de tudo também reconhecer aqueles e aquelas que coletivamente tem buscado apresentar a cultura do nosso povo aqui no estado do Rio de Janeiro em especial na cidade do Rio de Janeiro muito obrigada nossa presidenta Tia Ju senhora fica muito bem sentada nesta cadeira obrigada deputada Renata próxima para declaração de voto deputada Dani Monteiro obrigada deputada presidenta Tia Ju saúdo aqui a todos os deputados e deputadas e agradeço muito a aprovação da medalha para Yanitinha do Oxum uma das Yalorixás mais importantes do Brasil Yanitinha nasceu em 12 de setembro de 1928 lá em Santamaro de Ipitanga na Bahia e a sua importância foi sendo construída na sua história desde muito nova porque Areonite Conceição de Chagas foi entregue para Oxum aos quatro anos e da onde começa a sua carreira de santo sua carreira de terreiro então já aqui no Rio de Janeiro fundou em 1972 a sociedade Nossa Senhora das Candeias o Ilê Axé Iá na Soca Ilê Oxum um dos terreiros mais importantes do nosso estado na cidade de Nova Iguaçu em 2007 Yanitinha do Oxum recebeu diretamente das mãos do presidente de emendas e honrarias do nosso Planalto que é a comenda da Ordem do Rio Branco e a Anitinha veio falecer em 4 de fevereiro de 2008 em seu estado Natal em Salvador na Bahia sua importância para a nossa cultura para a nossa história é muito mais do que uma líder religiosa que veio a falecer que faz 14 anos de seu falecimento e a Anitinha ela é a expoência da própria ancestralidade para o povo negro porque quando falamos da ancestralidade especialmente para os povos de matriz africana os povos de terreiro falamos de uma ancestralidade que é viva que se perpetua na construção de um legado em vida então uma das principais aspirações da vida de terreiro é que você viva uma vida longiva e que ao final dessa vida você construa um legado para a sua comunidade e foi exatamente o que Anitinha o fez construindo a sociedade Nossa Senhora das Candeias e tendo inúmeros filhos iniciados no Candomblé filhos que o Orixá entregou diretamente em suas mãos sobre sua responsabilidade então o seu legado é muito maior do que apenas para os seus filhos carnais muito maior para as centenas dos seus filhos de santo mas é um legado para todo povo negro para todo nosso estado Anitinha de Oxum é uma das principais alorixás do Brasil que é feita na casa branca do engenho velho então homenageá-la é uma honra mas é uma grande honra para a nossa casa legislativa homenageá-la alguém que tem tamanha importância e tamanha relevância para a garantia de direitos para a preservação da memória e da ancestralidade do povo negro aquela que traz consigo a experiência vivida a experiência passada de boca em boca a experiência construída nas relações em comunidade então salve Anitinha de Oxum é uma grande honra poder entregar essa medalha pós-mortem salve o povo de terreiro em um ano em um momento tão difícil da nossa vida acho que é necessário ter axé para resistir axé para todos só um minutinho próximo orador escrito é a nova deputada Marta Rocha Marta Rocha Presidente de Aju boa tarde queria pedir para me escrever no expediente final também por favor eu pedi a palavra exatamente para agradecer aos companheiros desse parlamento a aprovação do projeto de lei 55A de 2019 o ano de 2019 foi o ano que iniciou a legislatura que estamos vivenciando o ano que iniciou o meu segundo mandato e uma das primeiras ações nesse mandato foi um requerimento pela instalação da CPI do feminicídio CPI que contou com a participação da deputada Mônica Francisco como vice-presidente da deputada Zeidã como relatora da deputada Tia Ju da deputada Dani da deputada Renata e também do deputado enfermeiro Rejane e do deputado Chicão Bulhões naquele momento nós tivemos a oportunidade de ouvir as aflições das mulheres portadoras de deficiência física eu quero confessar que foi como um olhar mais atento da minha parte percebendo que a violência que essas mulheres sofriam muitas das vezes não chegavam aos registros policiais e nesse sentido eu comecei a perceber que a vida de uma pessoa com deficiência é uma vida sobretudo no âmbito da mobilidade quando ela tem essa sua mobilidade reduzida é uma vida muito mais difícil do que qualquer um de nós então esse projeto é muito simples esse projeto ele traz um olhar do cotidiano um olhar do dia a dia de alguém que comparece a um estabelecimento comercial e na verdade efetua uma compra para a subsistência da sua família o que a gente deseja com esse projeto é que os estabelecimentos comerciais eles tenham a possibilidade de durante o horário de funcionamento em caso de necessidade ter disponível um funcionário que auxilie as pessoas com deficiência e as pessoas que possam ter aí a sua mobilidade reduzida também em reação do tempo como acontece por exemplo minha mãe Miriam que tem 92 anos de idade então esse projeto ele deseja que essa pessoa portadora essa pessoa com deficiência ou redução da sua mobilidade possa ter o apoio de um funcionário dos grandes estabelecimentos e que a gente possa nesse sentido não é dar mais conforto a essas pessoas que chegam ao estabelecimento comercial é um pouco mais do que isso é na verdade reconhecer a importância dessas pessoas e permitir que essas pessoas estejam inseridas no dia a dia da vida da cidade e também entender que é preciso construir uma sociedade justa com equidade e sem preconceito então muitíssimo obrigada a todos os parlamentares que votaram a favor e permitiram a aprovação desse projeto obrigada boa tarde pela ordem pedido pelo deputado Flávio Serafim obrigado deputada tia Ju serei muito breve só quero partilhar aqui com os demais deputados e deputadas uma crise que está acontecendo na educação do município de Cabo Frio porque a empresa de ônibus Salineiras se recusou a transportar os estudantes da rede estadual e da rede federal nessa volta às aulas é um problema muito grave a Salineira afirma que não tem recebido os repasses referentes à gratuidade existe uma decisão judicial no estado do Rio de Janeiro que considera que o valor da gratuidade já está embutido no valor da passagem então a Salineira não recebe nenhuma outra empresa recebe porque já recebe através do pagamento da passagem a decisão considerava que novos repasses significavam duplicidade no pagamento da gratuidade e é um absurdo a ação dessa empresa que está negando o direito à educação dos estudantes a gente já notificou a Defensoria Pública o Ministério Público o DETRO a Secretaria de Educação já fez contato com todos esses órgãos hoje aparentemente a empresa recuou numa expectativa de que vai conseguir voltar a receber esse dinheiro é muito importante que o DETRO que é o órgão responsável pela fiscalização inclusive citado na decisão judicial que suspendeu o pagamento duplicado do valor da gratuidade cumpra seu papel com firmeza para que essa empresa não volte a deixar milhares dezenas de milhares de alunos sem aulas a gente está acompanhando muito de perto e não vai deixar que essa conduta abusiva impacte o direito à educação dos nossos estudantes então quero partilhar isso com todos os deputados para que também fiquem atentos para que acompanhem porque essa conduta abusiva dessa empresa realmente é muito grave e acaba negando o direito à educação de uma parcela enorme da população do estado do Rio de Janeiro que está na região dos lagos me concede uma parte deputado deputado Flávio concede uma parte pode falar pode falar deputado Flávio Trafini hoje presidente da poluição boa tarde presidente boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde presidente boa tarde presidente deputada Renata uma parte uma parte breve senhora presidente corromorando com a fala do deputado Flávio Serafini que preside a comissão de educação eu também recebi várias denúncias com relação a essa empresa salineiras que é o direito mais básico dos alunos de Cabo Frio que é o direito ao passe livre o direito a ir e vir das escolas de Cabo Frio então é importantíssimo que a gente possa atuar junto enquanto Assembleia Legislativa também corroborando e fortalecendo a comissão de educação nesse sentido de reivindicar a possibilidade de ter o direito garantido ao passe livre ali para os alunos de Cabo Frio falei inclusive com um dos vereadores o senhor Felipe que me ligou muito muito preocupado com a situação desses alunos a gente sabe que a evasão escolar é uma realidade diante da Covid-19 diante do abismo educacional que está colocado quando a gente tem a educação aí à mercê da Covid-19 então sem dúvida nenhuma hoje os alunos de Cabo Frio precisam de uma atenção maior quando uma empresa como essa descumpre o seu dever de garantir o passe livre então fica aqui também o nosso esforço coletivo por dar a garantia ao acesso à educação é disso que estamos falando e parabéns deputado Flávio Serafini pela ação imediata em oficial os órgãos em especial o DEP eu conversei inclusive com o secretário de educação do Estado para trazer à luz esse tema enfim espero aí que haja realmente uma definição para que os alunos de Cabo Frio tenham o seu direito ao acesso à gratuidade mas não só isso ao acesso à educação pública como nós temos aqui defendido nessa casa muito obrigada senhora presidenta obrigada Flávia nada mais havendo a tratar antes de encerrar a presente sessão a sobremesa requerimento de inclusão na ordem do dia projeto de lei número 518 de 21 da deputada Tiaju senhores que aprovam a mesma como estão aprovados a sobremesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 1857 de 20 da deputada Carlos Mink senhores que aprovam a mesma como estão aprovada a sobremesa inclusão na ordem do dia do projeto 4785 de 21 do deputado Carlos Mink senhores que aprovam a mesma como estão aprovada a sobremesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 28 8 meses de 2014 do deputado Carlos Mink senhores que aprovam a mesma como estão aprovada a sobremesa inclusão na ordem do dia do Projeto de Lei 3019 de 20, do deputado Carlos Minka. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Há sobre a mesa, inclusão na ordem do dia do Projeto de Lei 4558 de 20, do deputado Ronaldo Anquieta. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Há sobre a mesa, só um minutinho aqui que foi mandado aqui pelo WhatsApp. Há sobre a mesa, inclusão no requerimento na ordem do dia do Projeto de Lei nº 5254 da deputada Dani Monteiro. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Há sobre a mesa, inclusão no Projeto 5255 de 21, da deputada Dani Monteiro. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. O primeiro orador escrito é o novo deputado Luiz Paulo. Com excelência, dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, deputados que nos acompanham de forma remota. Deputada Lucinha, os jornais de hoje, Via, os seus blogs, sempre atualizados, noticiam a reunião que houve hoje, dia 9, ou ontem à noite, na quarta-feira. A data e a hora, eu não sei, porque a notícia não está clara, mas que aconteceu entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, o governador Cláudio Castro e o secretário de Fazenda, Nelson Rocha. E é evidente que o tema foi o novo regime de recuperação fiscal. E todas as questões pendentes que tem lá no Ministério da Economia, fruto de pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e do Tesouro Nacional, colocando muitos e muitos obstáculos. Tudo amplamente já noticiado e discutido. Se abriu um prazo de uns 15, 20 dias e o governo volta a rediscutir essas questões. E o ministro Paulo Guedes, fiscalista, como é todo esse governo Bolsonaro, anuncia que a proposta inicial do Estado para a inclusão do Rio de Janeiro no novo regime de recuperação fiscal, quanto aos aspectos econômicos financeiros, diz ele, as questões estariam resolvidas. Entretanto, que alguns membros do Ministério da Economia estariam ainda inseguros em relação a alguns pontos, como a questão da recomposição salarial. É a primeira questão que eles colocam. Como bem sabem as senhoras e os senhores, a proposta dos próximos nove anos de regime, incluindo 2022, a Secretaria de Fazenda propôs que as receitas iriam crescer por diversos motivos. Mas, entre eles, entre eles, porque a inflação iria fazer aumentar os preços dos produtos e, com isso, também se aumentaria a arrecadação do ICMS. Porque o ICMS, a arrecadação do ICMS, é a imposição de alíquotas sobre os preços dos produtos. E, se os produtos sobem de preços, com a inflação até dois dígitos, a receita aumentaria proporcionalmente. É claro, quando a inflação é muito alta, há perda de receita, porque o poder aquisitivo não aguenta e diminui a demanda. Ora, e nesta curva de nove anos, a Secretaria de Fazenda propôs, estimou, recomposições de perdas e inflação muito aquém de dois dígitos. Tudo na ordem de cinco pontos percentuais. Ora, deputada Lucinha, se a receita sobe em função da inflação é justo e é constitucional que os salários também sejam corrigidos pelo IPCA. Mas, desejava inicialmente o ministro da Economia que as receitas crescessem com a inflação, mas os salários ficassem congelados. o que é inadmissível. Agora, diz o ministro da Economia que, anualmente, se verificará se a receita cresceu com o IPCA. E se cresceu de acordo com o crescimento da inflação, para não ficar falando do IPCA, o aumento poderia haver na totalidade da correção da inflação ou até mesmo se não crescer a receita com a inflação, poderia-se ter um IPCA menor do que a inflação. Isso disse o ministro. Ora, temos que considerar duas questões distintas em reposição salarial. Primeiro, a que foi já concedida por lei pela Assembleia e regulamentada por decreto do governador que diz respeito ao IPCA de setembro de 2017 até 31 de dezembro de 2021, dos quais 13%, isto é, 50% do IPCA do período de 26 já foi incluída na Folha de Janeiro deste ano. E como consta da lei, os outros 50% restantes, isto é, 13%, será pago em duas parcelas nos anos de 23 e 24, isto é, 6,5% a cada ano. Com isso, está feita a reposição salarial até dezembro de 2021. E daí para frente, evidencia-se que houve a proposta de correção com o IPCA consoante projeções de inflação nos próximos nove anos. mas essas projeções de inflação, evidente que ano a ano vai se verificar qual é a inflação real e não a inflação lançada ali que é uma inflação projetada que provavelmente não será os números ali alocados. Podem ser maiores e podem ser menores. Em nove anos, deputada tudo pode acontecer. Então, este é o primeiro ponto. Não há como o funcionalismo público estadual não ter reposição de pernas anualmente. Qual será o índice? Quem define a inflação? Neste momento, o que queremos é que essa reposição seja cheia e coerente com a inflação de cada ano medida pelo IPCA. É assim que diz o texto. De outro lado, o ministro da Economia coloca como uma segunda tendência acabar com os treinos. A Assembleia já se posicionou sobre a matéria e essa e essa é a questão já decidida e ninguém tem dúvida da interpretação correta do Parlamento Fluminense. Qual foi? Que todos aqueles que entrarem para o concurso público a partir de 1º de janeiro de 2022 não terão treino. Mas todos aqueles que hoje recebem treino continuarão a receber até o momento que se aposentarem. porque aí vão levar o treino total para as suas respectivas aposentadorias. Essa é a questão decidida e a lei federal sobre essa matéria dá todo o apoio à posição que a Assembleia tomou. E, finalmente, há uma outra questão contra o teto de gastos porque não deseja lá o Tesouro Nacional incluir a despesa de capital no limite do teto de gastos. Ora, isto até o governo Bolsonaro do qual o ministro Paulo Guedes faz parte vem discutindo o Congresso Nacional romper o teto de gastos porque ele precisa investir. Então, no meu entendimento, essa questão também tem que ser solucionada porque não há como um país, um estado, um município crescer as suas receitas sem investimento. Investimento é primordial. Então, eu quis trazer essa discussão na matéria exatamente porque essa tem sido a posição do Parlamento Fluminense ao longo desses debates sobre o novo regime de recuperação fiscal. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado Luiz Paulo. O próximo orador escrito é o novo deputado Valdeque Carneiro. Obrigado. Antes, porém, antes, porém, eu só estou aguardando aqui, eu gostaria de chamar os trabalhos à ordem porque ficou de anunciar dois requerimentos, duas inclusões na ordem do dia e aí eu gostaria de chamar os trabalhos à ordem mas estou esperando aqui aguardando os números dos projetos para a inclusão. eu precisava dos números aqui dos dois projetos que ficaram sem sem ser anunciado antes de de continuar aqui na expediente final. Te ajuda? Presidente, te ajuda? Mas eu falo agora, te ajuda? Entendeu? te ajuda? Eu vou guardar, então, vou seguir com o expediente final e assim que eu receber o que eu receber aqui, eu chamo os trabalhos à ordem e retorno ao expediente para anunciar aqui os dois projetos que ficaram de incluir. Deputado Valdeque Carneiro é o próximo orador do expediente final. Obrigado, deputada Tia Ju, presidindo mais uma vez esse expediente final, na verdade, hoje toda a sessão plenária. Eu quero fazer uma manifestação aqui abordando três temas e o primeiro deles vai exatamente na direção do que expuseram agora há pouco os deputados Flávio Serafini e Renata Souza sobre essa situação, essa situação relativa à autoviação salineira, essa autoviação salineira que atua na região dos lagos e que causou uma surpresa desagradável, deputada Lucinha, aos estudantes da rede pública estadual, naquela região, não apenas em Cabo Frio, mas em outros municípios da região dos lados, suspendendo a validade do cartão que assegura a gratuidade da passagem para os estudantes sob a alegação de que o Estado do Rio de Janeiro não efetua os repasses devidos, que subvencionam a gratuidade desde o ano de 2017, é o que alega a empresa. Entretanto, essa decisão tomou de susto, de surpresa, de assalto, por assim dizer, os estudantes e suas famílias. Tenho depoimentos que emanam, por exemplo, do Colégio Estadual Dr. Feliciano Sodré em São Pedro da Aldeia, depoimentos que emanam do Colégio Estadual Miguel Couto, o maior da rede estadual na cidade de Cabo Frio, enfim, dando conta do sufoco para garantir o direito à educação e o direito à educação ele é garantido pela confluência de vários fatores, de várias políticas, inclusive a política de mobilidade, de transporte que assegura a gratuidade aos estudantes das escolas públicas. Então, eu quero aqui dizer que também me dirigi ao secretário de Estado de Educação a respeito desse tema para que a gente possa esclarecer, afinal de contas, se a versão da empresa procede, se a Seduc tem uma outra versão, tem ação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro sobre o tema que data, na verdade, é uma promoção que data de outubro de 2021, sorte que é preciso que a gente não comece o ano letivo. Veja, Tia Ju, o sufoco que a pandemia impôs aos sistemas escolares, dois anos letivos com enorme dificuldade, praticamente perdido, sobretudo, nas redes públicas, o ano de 2022, que ora começa, ainda enfrenta dificuldade, mas é preciso voltar, é preciso retornar, é observado todas as garantias, só não podemos agora enfrentar, além da pandemia, um outro problema grave, que é o problema do direito de ir e vir, do direito de mobilidade, de locomoção, e isso afetou drasticamente no início do ano letivo, no primeiro dia letivo, dia 7 de fevereiro, estudantes de municípios da região dos lagos, portanto, a Comissão de Educação se movimentou como tinha que se movimentar, é importante, e aguardar agora, assim, os esclarecimentos, não só dos órgãos de controle, o MP em particular, que já acompanha a matéria, mas da própria Seduc, sobre o que está acontecendo. Segundo lugar, eu queria também, deputada Tia Ju, me manifestar a respeito de uma notícia veiculada na data de hoje, a respeito de um pagamento efetuado pela Prefeitura de Niterói para integrantes do Corpo de Bombeiros dos quartéis do Centro de Charitas e de Itaipu, referente ao regime adicional de serviço, ao RAS, que também se estende aos bombeiros do Rio de Janeiro. Na verdade, a reportagem faz menção a um atraso de dois meses no pagamento por parte da Prefeitura deste regime, desta RAS, da gratificação referente ao RAS, mas o que a matéria talvez não aprofunde é que esta falta de pagamento não decorre de problemas na Prefeitura de Niterói. Ao contrário, na verdade, para a Prefeitura o pagamento pode ser efetuado a qualquer tempo. Entretanto, o Estado do Rio de Janeiro e notadamente a Secretaria de Defesa Civil precisa garantir a abertura das contas para que os bombeiros recebam a gratificação. E por determinação do Estado, por exigência burocrática financeira do Estado, a conta tem que ser no Bradesco. A Prefeitura pode depositar o valor em qualquer conta. Entretanto, como o Estado definiu que vai ser o Bradesco, não garantiu ainda essas contas dos bombeiros que fazem juiz à gratificação do regime do RAS. Então, deixar claro que este atraso decorre até o presente momento da falta de conclusão do processo de abertura das contas no Bradesco por definição do Estado do Rio de Janeiro para que os bombeiros contemplados recebam a gratificação para que não fique esse mal entendido que, de fato, os bombeiros estão sendo penalizados. Já vai entrar no segundo mês de atraso no pagamento do RAS, mas a Prefeitura precisa saber em que conta fazer o depósito. e quem abre a conta dos servidores do Estado não é a Prefeitura de Niterói, é a Administração Pública Estadual, no caso, a Secretaria de Defesa Civil. Então, eu queria deixar isso muito claro porque nós estamos preocupados que são trabalhadores profissionais que estão se dedicando em horários adicionais ao seu trabalho na cidade de Niterói, tanto nos quartéis, repito, dos bombeiros do centro de Charitas e de Itaipu, mas a Prefeitura de Niterói está a postos, aguardando a informação do Estado sobre as contas correntes nas quais devem ser depositados os valores das cartificações. Então, o Estado que se apresse, o Estado que resolva as suas pendências burocráticas, que os bombeiros não podem ser prejudicados e a Prefeitura também não pode ser tida como responsável por um atraso que não é de sua responsabilidade. Por último, eu quero aqui mencionar, deputada Tia Ju, com preocupação, uma visita que recebi hoje em meu gabinete de uma moradora de Paquetá que participa também dos movimentos naquele bairro insular da cidade do Rio de Janeiro sobre a questão do pagamento da cobrança do consumo de água no bairro de Paquetá, na ilha de Paquetá, Tia Ju, desde que a concessionária Águas do Rio passou a operar em substituição à CEDAI após o fatiamento desta empresa estadual estatal com base no processo de concorrência que nós questionamos, inclusive na Justiça, porque há vários elementos de inconstitucionalidade e há vários elementos também de suspeição. Mas, enfim, o ponto que quero destacar é que há um conjunto de denúncias sendo feitas, deputada Tia Ju, sobre o tratamento que vem sendo dado pela concessionária Águas do Rio aos moradores de Paquetá que passaram a receber, Tia Ju, contas já de fevereiro de março de 2022, contas antecipadas, sem que haja qualquer encarregado que vá fazer a marcação do consumo nos hidrômetros instalados nas casas, nas residências, os relógios dos hidrômetros, aparentemente, se é outra denúncia, pararam de girar, pararam de fazer a marcação, as contas estão sendo, vem sendo emitidas, não só de maneira antecipada, pagamento, emissão de conta com dois, três meses de antecedência, com valores altos, alguns estratosféricos, gente recebendo conta de mais de dois mil, três mil reais, gente que pagava cento, cento e cinquenta, duzentos, recebendo conta de seiscentos, oitocentos reais, e aí, quando moradores se dirigem ao posto de atendimento ao cliente na ilha de Paquetá para saber o que está acontecendo, por que o encarregado da empresa não vai fazer a marcação e o registro do consumo com base nos dados do hidrômetro, por que os hidrômetros não estão marcando o consumo, por que as contas estão sendo emitidas com tanta antecedência assim, por que os valores subiram estratosfericamente, as informações parecem, as respostas parecem estapafúrdias, as denúncias não contam, por exemplo, deputada Tiaju, de que estariam dizendo no posto lá da Águas do Rio, da concessionária, que isso tem a ver com o número de relógios de energia elétrica instalados na residência, quanto maior o número de relógios marcadores do consumo de energia elétrica, maior o valor da conta de água, o que isso tem a ver? O que tem a ver a quantidade de relógios que marcam o consumo de energia elétrica com o consumo da água? Além disso, como que a concessionária Águas do Rio teve a informação de quantos relógios de marcação de consumo de energia elétrica cada casa tem, que alguns relógios estão dentro das casas, em áreas internas das casas, como que obteve essa informação? Será que a concessionária Light, que é a concessionária de energia elétrica que atende a área de Paquetá, está passando informação para a concessionária Águas do Rio? Isso não pode acontecer. Tem uma lei de proteção de dados em vigor, isso não pode acontecer. Outra informação, Tia Ju, é que o aumento nos valores poderia ter relação com a quantidade de banheiros existentes no imóvel. Isso não tem nenhum cabimento, isso não tem nenhum fundamento. Então, assim, nós estou falando aqui de um conjunto de denúncias, não estou dizendo que tudo isto é verdadeiro, mas, assim, há uma grande confusão hoje, como se paquetar, como se não bastasse o sofrimento de paquetar com a situação do transporte aquaviário. Nós já debatemos hoje, na ordem do dia, o problema do transporte aquaviário, que é muito grave no Rio de Janeiro, com o prazo da concessão expirando no ano que vem, completando 25 anos, concessão já declarada nula pela justiça, a concessionária já tende a entrar na justiça para parar de prestar o serviço, a defensoria já tende a entrar na justiça em defesa dos consumidores para que a concessionária preste o serviço, enfim, como se não fosse pouco. Toda essa confusão numa área sensível e fundamental que é o transporte público, agora os moradores e moradores de paquetar parecem enfrentar um novo desafio, um novo problema em uma outra área essencial que é o abastecimento de água. Então, eu queria aqui fazer essa denúncia para dar visibilidade à pauta. Nosso mandato ainda está apurando, estou tendo cuidado de não fazer afirmações categóricas, mas há vários indicadores de que há coisas estranhas acontecendo na cobrança por consumo de água na ilha de Paquetá, desde que a concessionária Águas do Rio assumiu controle a partir do processo de privatização, de loteamento, de fatiamento da empresa. E nós fizemos esse debate na Assembleia e anunciamos que o processo de concessão ao setor privado, de privatização da SEDAI, enfim, do seu fatiamento, redundaria, entre outros problemas, em aumento das contas, em problemas na relação entre o consumidor e a concessionária, porque essa é uma área estratégica, essa é uma área sensível, o Estado tem que responder por isso, que há o bem indispensável a vir. Então, deputada Marta Rocha, que hoje, durante a sessão, fez menção novamente ao tema de Paquetá, de novo, estamos enfrentando um outro nível de problema lá. Não bastasse o problema do transporte aquaviário, agora chovem denúncias sobre contas emitidas com muita antecedência, repito, sem prospecção no hidrômetro, sem acompanhamento da marcação do hidrômetro, sem justificativa para aumentos estratosféricos e com explicações segundo as denúncias que não têm pé em cabeça, não rimam lé com cré. Portanto, quero aqui visibilizar essas denúncias, colocar o nosso mandato à disposição da população de Paquetá e, ao mesmo tempo, aprofundar, nós aprofundaremos a nossa pesquisa, a nossa busca de informações para verificar, afinal de contas, o que está acontecendo. Não me surpreende, não me surpreende que a privatização da água no Rio de Janeiro comece a redundar nesses fatos. infelizmente, tenderão a ser recorrentes, nós estaremos aqui usando a tribuna que o povo nos conferiu para estar ao lado da população, denunciar e exigir que os serviços sejam prestados de maneira adequada e digna. Muito obrigado. A presidência gostaria de chamar os trabalhos à ordem para anunciar a inclusão dos projetos caros sem inclusão. É o projeto de lei número 599-2019 da deputada Lucinha, os senhores que aprovam o permaneço comistão, aprovado. E o projeto número 4197-2021, também da deputada Lucinha, os senhores que aprovam o permaneço comistão, aprovado. Retomando os trabalhos do expediente final, o próximo orador, o novo deputado Flávio Serafim. Vossa excelência dispõe de 10 minutos. Deputado Flávio. Deputada Marta Rocha. Deputada Tia Ju, a senhora me escreve. Sim. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Eu quero, na verdade, retomar ainda mais uma vez a discussão do projeto 5314 de 2022, que saiu de pauta hoje, a partir de uma manifestação do presidente da CCJ, o deputado Márcio Pacheco, acerca da constitucionalidade desse projeto. Discutindo-se aí a competência para deliberar as questões que são tratadas nesse projeto, que se refere, na verdade, a alteração das diretrizes de concessão do sistema de transporte aquaviário de passageiros, cargas e veículos no estado do Rio de Janeiro. Eu insisto em retomar nessa discussão, primeiro, porque acho que é sensível a todos que, nesse momento, nós vivemos uma situação grave de crise aguda no sistema de transporte do estado do Rio de Janeiro. A qualidade da política pública, do transporte público oferecido ao povo fluminense, ela tem que ser questionada. Ao mesmo tempo, há por parte dos estudiosos desse sistema um entendimento que os problemas do sistema de mobilidade, eles se agravaram diante da pandemia e se agravaram também em razão da redução do fluxo de pessoas para conter a propagação do vírus da Covid-19, que, sem dúvida nenhuma, também alterou a operacionalização do sistema de barcas. Quando a gente vai examinar os dados, nós vamos verificar que no ano de 2021, nós tivemos um fluxo de 5 milhões de passageiros e que esse número corresponde a um quarto do total que era constatado antes da pandemia. Então, na verdade, eu também penso que essa redução expressiva do número de passageiros vai se manter daqui para frente, já que o sistema de trabalho remoto, o home office, de alguma maneira, vem alcançando boa parte das profissões. Então, nós temos visto não só a redução de pessoas no sistema de transporte, em razão do home office, mas também de muitas atividades profissionais, sobretudo do terceiro setor, muitas atividades passaram hoje, em razão da redução dos custos, a utilizar o sistema de home office. Por outro lado, existem sérios e antigos problemas na concessão, nos processos de concessão das barcas que precisam ser resolvidos. E nós estamos agora, e nesse momento, os jornais de hoje, como já foi dito aqui pelo deputado Flávio Serafim, apresentaram não só a preocupação dos moradores que fazem uso do sistema de concessão das barcas, e eu quero lembrar aqui que o governo vem discutindo aí um processo licitatório, moroso, entretanto, esse processo licitatório vai conceder àquele que ganhar esse processo licitatório a possibilidade de atuar, de manter esse sistema por 25 anos. então, há que se ter luz nesse processo licitatório, entendendo que a prestação de serviço tem que ser de qualidade, o preço tem que ser justo, e o único interesse do governo do Estado deva ser a satisfação e a qualidade do serviço prestado à população do Estado do Rio de Janeiro. A partir de 12 de fevereiro, as tarifas vão ficar mais caras, nós vamos sair aí de 6,90 para 7,70. Isso vai importar num aumento de 11,67% e reflete a avaliação do IPCA. Essa avaliação, esse cálculo desse percentual foi pensado na avaliação do IPCA, observando-se o mês de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2021. Como se isso tudo não bastasse, a gestante e a Secretaria de Transporte têm analisado em conjunto com as barcas SA as possíveis formas de equacionamento do contrato de concessão das barcas. E exatamente aí é que nos preocupa, exatamente porque a gente está verificando que não está havendo consideração com aquilo que é mais importante, que é o interesse público dos usuários desse serviço, exigindo aí qualidade a ser implantada pelas barcas SA, bem como um equacionamento dos débitos já ocorridos. Nós sabemos que o balanço financeiro das barcas SA que foi publicado em dezembro de 2021 aponta que sem uma definição desse desequilíbrio reconhecido como garantia e esse equilíbrio futuro poderá causar uma descontinuidade na prestação desse serviço. então a gente tem que entender que a iniciativa privada tem que conduzir o serviço público de maneira que garanta o atendimento e a qualidade do serviço deixando para trás essa questão precária em que muitas vezes esse serviço é prestado e é fundamental que o debate desse projeto de lei que pretende inclusive entender como desnecessário o procedimento licitatório prévio desde que o particular possa comprovar que tem todas as condições de preencher os requisitos estabelecidos pelo ente público isso nos dá uma extrema preocupação motivo pelo qual nós insistimos que não bastará uma discussão em sede da comissão de condição de justiça sobre a constitucionalidade ou não do projeto mas nós queremos insistir aqui a a realização de uma audiência pública com a participação da comissão de transporte com a participação dentre outras coisas da frente parlamentar em defesa do transporte aquaviário e para que a gente possa ter clareza na prestação de serviço e na qualidade do serviço que vai ser apresentado por último eu quero aqui mais uma vez colocar o nosso mandato à disposição dos moradores de paquetá quero fazer aqui uma saudação ao meu companheiro de partido Lucas Álvares que discute conosco com o nosso mandato os problemas da ilha de paquetá esse local da cidade do Rio de Janeiro que mora na nosso imaginário desde as lições trazidas no romance à moreninha mas que ali ainda tem hoje muitas pessoas que trabalham aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro mas que escolheram a beleza da ilha de paquetá como sede de sua residência então eu quero mais uma vez colocar o nosso mandato à disposição a eles moradores da ilha de paquetá saudar aqui a associação conhecida como Amorena que chegou ao nosso conhecimento enviou um ofício ao secretário de transporte pedindo um anjeanamento exatamente para uma reunião para tratar desse processo licitatório que o governo do estado vai estabelecer para estabelecer aí o consórcio que vai tratar da futura modelagem da concessão da substituta da CCR Bartas então acho que o tema é de extrema relevância deve ser amplamente debatido por essa casa e debatido de portas abertas por aqueles que devem fazer o controle social que são o povo né o povo de paquetá entre outras pessoas entre outras ações mas sem dúvida nenhuma os fluminenses aqueles né o povo do estado do Rio de Janeiro que é aquele para qual o governo deve trabalhar e aquele que será diretamente impactado pelas decisões equivocadas que possam existir na concessão do transporte aquaviário então obrigada presidente pela oportunidade de debater mais uma vez e saudar aqui de uma forma muito carinhosa fraterna os moradores da ilha de paquetá muito obrigada obrigada deputada Marta Rocha também me solidarizo e entro nessas trincheiras aí da luta em defesa da nossa querida histórica e linda ilha de paquetá também estarei na semana que vem com o governador numa agenda que eu pedi para levar umas demandas da nossa população e também levarei essa demanda da ilha de paquetá que a gente não pode esquecer que paquetá é Rio de Janeiro Rio de Janeiro é paquetá historicamente então também coloco aqui o nosso mandato à disposição nessa luta nós estamos aí na batalha com relação ao serviço transporte aquaviário esse modal e em outras áreas da nossa cidade mas paquetá tem aqui o amparo nosso amparo também e a nossa solidariedade e a nossa luta não só somos solidários deputada Marta Rocha estamos também nas trincheiras para que a população da ilha de paquetá receba também e tenha ali garantido os direitos de um cidadão que paga os seus impostos que faz parte do estado e que merece todo o nosso respeito todo o nosso carinho não havendo mais oradores escritos a presente a presidência declara encerrada a presente sessão tenham todos um ótimo final de tarde e uma ótima noite obrigado deputada Marta Rocha um abraço e aí Obrigado.